Música Mesmo com alguns pontos de vacinação em Cuiabá, a justiça determinou que outros locais, pelo menos 10, sejam colocados à disposição da população, principalmente idosos. Conforme a decisão, esses novos locais de vacinação deverão atender as regiões de bairros mais longíquos, como Jardim Industriário, Pedra 90, Pascoal Ramos, Residencial Cochipó, Parque Cuiabá, Copema, Tijucal, CPA3, Três Barras, Dr. Fábio, Novo Paraíso e Copa 1000. De acordo com a liminar concedida na ação cível, nos referidos locais, o atendimento ao público prioritário deve ser amplo, não se restringindo a determinadas modalidades, como o drive-thru. O município deverá informar, no prazo de 24 horas, os locais escolhidos para os novos pontos de vacinação, com endereço e linhas de transporte público, que servem cada região. Adilson Túlio para o Boletim 90 Segundos da TBO. A TV que você se vê! Música Música